Já aconteceu de você mandar sua track para alguma label e ser completamente ignorado? Se não aconteceu ainda, é porque você não mandou muitas tracks para muitas labels. Isso é muito comum de acontecer na vida dos produtores e acaba sendo muito frustrante. Eu recebo diariamente nas minhas caixinhas do Instagram, pessoas reclamando, frustradas, que enviaram som para a label e não tiveram resposta, não sabem se a música está ruim, se a label que não está legal, se a label que não está adequada. Então hoje aqui a gente vai falar sobre quatro pontos essenciais para você reduzir as chances de ser ignorado e aumentar as suas chances de lançar nas labels que você deseja. Se você seguir exatamente os quatro pontos que a gente vai comentar aqui hoje, as suas chances vão ser bem maiores de lançar as suas tracks nas labels dos seus sonhos. E eu já adianto que o quarto ponto é o mais importante. Então presta atenção até o final desse vídeo aqui, não sai do vídeo, porque o quarto ponto é o mais importante de todos. Então vamos lá. Primeiro ponto é a música, é o pré-requisito. Não adianta você querer vender algo que ainda não está bom. Não existe milagre. Nenhuma label vai querer, nenhuma label grande, uma label de nome vai querer algum tipo de música que a qualidade ainda não seja profissional. Então se você ainda não tem uma música com uma qualidade mínima aí, uma qualidade que já possa ser tocada, que já possa ser lançada no Spotify, que já possa funcionar numa pista, dificilmente alguma label vai aceitar. É claro que existem labels de todos os tipos, para todos os gostos, e tem label que aceita qualquer coisa aí, qualquer tipo de som, eles vão lançando lá e não estão nem aí. Mas quando a gente fala de labels um pouco mais sérias, essas labels têm um certo critério de curadoria. Então é importante que você tenha feedbacks nas suas threads, que você faça parte de algum grupo, que você tenha algum tipo de mentor que possa realmente te dar os feedbacks, falar essa música está ok, eu acho que já dá para lançar. Não é garantia que uma música boa vá ser lançada, porque depende do feat com a label. Às vezes tem uma música que é muito boa, mas não serve para aquela determinada label, e pode ser que não exista nenhuma label para uma música muito boa. E está tudo bem. Não lançar em labels também não significa que você vai ser um completo fracasso. É possível sim você ter resultados, é possível até você lançar suas tracks no Spotify de maneira independente, sem uma label. Muita gente me pergunta, eu devo enviar a música para label? Mixada e masterizada? Só mixada? Como que eu mando essa track para label? Se a label aprovar a sua música para lançar, é muito provável que ela peça a versão sem masterização, ou seja, a versão somente mixada, ou como eles chamam de pre-master. Agora, quando você vai enviar a track para uma label, para eles analisarem pela primeira vez, é interessante que você mande na melhor qualidade possível. Então, eu recomendaria que você enviasse as suas tracks para as labels já masterizadas, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Se você não tem isso já como um pré-requisito, não adianta avançar para os próximos passos. É melhor você voltar, para, produz mais, estuda mais, pratica mais, evolui mais um pouco antes de querer dar o próximo passo para as labels, tá bom? Se não, você vai queimar cartucho. E não vale a pena você ficar queimando o seu cartucho com inúmeras labels com um track que não está numa qualidade muito boa ainda, porque é difícil, mas pode ser que eles se lembrem de você como um artista que produz tracks amadoras. O segundo ponto que você precisa riscar do seu checklist aí, que você precisa ajustar, deixar tudo prontinho para enviar para as labels, é o branding. É basicamente como as pessoas enxergam a sua marca. E a sua marca, ela é composta por inúmeros fatores, incluindo a sua logo, as suas redes sociais, as suas fotos, o seu press kit, inclusive as artworks, ou seja, as capinhas de lançamentos anteriores. Às vezes você não lançou nenhuma track ainda, por alguma label, mas você já publicou algumas músicas no seu SoundCloud, nas suas redes sociais. É importante que cada uma dessas músicas tenha uma artwork bem legal. Se você não é designer, você pode contratar um designer no freela.com, no fiverr.com, por 5 dólares, 10 dólares, aí sei lá, 30 reais, 50 reais, você faz uma artwork aí. Se você não sabe, não tem dinheiro, então você pode aprender um pouquinho de Photoshop aí, ou fazer no Canva, em último caso. Mas faça artworks que transmitam a mensagem que você pensa para o seu projeto, que seja uma comunicação linear, que sejam parecidas as artworks, que tenham uma ideia principal. Então, por isso que é legal ter um designer. Mas você pode fazer também, se você não tiver grana para investir nisso no momento, tudo bem. Agora, quando você lançar numa label, a própria label já vai te dar o design. Os artistas tendem a considerar o branding algo um pouco irrelevante, porque eles pensam assim, ah, mas eu sou um artista, eu produzo música. Mas você tem que ter na sua cabeça que você é um produto dentro de um mercado que funciona de acordo com as leis do mercado. Você não vai almoçar, levar o seu parceiro, sua parceira para um jantar romântico, num restaurante que tem uma fachada horrível, que tudo está caindo aos pedaços. Você vai querer uma fachada legal. Quando você compra alguma coisa, você é atraído pela aparência. Você vai contratar um serviço, você vai querer algo que tenha uma cara, um aspecto mais profissional. Então, imagine que você mandou a sua track para uma label e ela gostou da sua arte, da sua música. Mas ela entra nas suas redes sociais e está tudo uma bagunça. Não tem logo, não tem foto, não tem nada. Só tem foto porcaria. Então, acaba desvalorizando um pouquinho a sua imagem. Isso não é um fator que vai determinar o seu cancelamento na label. Eles não vão olhar e falar assim, ah, não, esse aqui eu não quero. A música dele é muito top, mas ele não tem uma logo decente. Mas ajuda. Tudo isso contribui, forma um pacote. E você, como um produto dentro de um mercado, precisa estar com todas as suas características bem organizadinhas. Em outras palavras, você tem que estar pronto para uma possível oportunidade. Se uma oportunidade bater a sua porta hoje, como estão as suas redes sociais? Você tem foto? Você tem logo? Você tem site? Então, é importante que você tenha todo esse conjunto de branding e que as suas redes sociais se comuniquem entre si com uma mesma mensagem. que o seu Instagram tenha fotos, tenha sua logo, tenha materiais de marketing. Se você já tocou em alguma festa, posta os vídeos lá, cuida do seu Instagram. No seu SoundCloud, coloca uma capa lá, a mesma capa, a mesma comunicação no Facebook. No Instagram, mantém as mesmas comunicações, as mesmas fontes, as mesmas cores. E isso fortalece o seu branding. O terceiro ponto é o marketing. O marketing, muitas vezes, se confunde com o branding, mas não é exatamente a mesma coisa. Primeiramente, para você entender sobre marketing, nesse aspecto aqui que a gente está conversando sobre o mundo das labels, né? Especificamente sobre o mundo das labels, você tem que pensar, em termos de marketing, o que uma label quer. Uma label, seja underground, seja mainstream, seja pequena, seja grande, está sempre buscando algum tipo de hit, alguma música que vai vender muito. O interesse da label é vender. Então, quando você pensa em marketing, você tem que pensar no que o mercado está buscando em termos de cultura, em termos de arte, em termos de música. O que o mercado está consumindo. E aí, a gente entra numa zona muito delicada, né? De produzir aquilo que você realmente ama ou produzir aquilo que o mercado está pedindo. E a minha resposta para isso é que existe um ponto de equilíbrio, existe uma zona de intersecção entre as suas verdadeiras paixões e as tendências de mercado. Você não precisa se prostituir, mas também você não precisa se enfiar numa caverna. Está cheio de músico profissional aí que está passando fome. Infelizmente, pessoas talentosas não conseguem colocar a sua arte no mundo, não conseguem vender, não conseguem marketar a sua arte, porque são extremamente talentosos, mas não sabem vender, não sabem analisar o mercado e são orgulhosos, não querem se adaptar às tendências. E isso é muito ruim para a carreira de uma pessoa, porque você acaba sendo excluído do mercado e isso é triste, é injusto, porque realmente muitas vezes são pessoas muito talentosas que fazem música muito boa, mas é preciso estar atento. As regras são essas. A gente não muda as regras, a gente se adapta a elas. Então, o que você pode fazer? Entra lá no Beatport da label, vê quais são as músicas mais vendidas, observa as características dessas músicas, veja se a sua música pode conter traços dessas características sem, mais uma vez, se despir dos seus valores, sem você se afastar, se prostituir demais, produzir algo que não tem nada a ver com você. Veja se as músicas mais vendidas dessa label te agradam, se você gostaria, se sente bem produzindo aquilo. Se sim, beleza, essa é uma label para você. Se não, cara, esquece essa label. Não vale nada você só lançar por uma label. Por exemplo, eu poderia querer lançar pela Spinning Records. Mas, cara, é uma puta label, vai me trazer uma puta visibilidade, mas não é algo que eu tenho vontade de produzir, eu não me sentiria bem produzindo isso. Não é algo que está de acordo aqui com as minhas paixões. Não tem nenhuma zona de intersecção aqui que eu possa entrar na Spinning Records. Então, é uma label que é top, é uma das maiores, mas, para mim, não faz sentido. Para o meu projeto, que é muito underground. Para mim, faz mais sentido a Xenon, a Weapon Records, Tesseract, que eu lancei recentemente, a Phantom do Brasil. São labels que são mais underground e tem o fit com as minhas ideias. Então, quando eu falo disso, parece que eu nem estou falando de marketing, mas estou, porque se você pensa, fazendo um paralelo, uma empresa que está desenvolvendo um determinado produto para ser vendido. Um produto, ele é criado, ele é desenvolvido de acordo com as necessidades de uma população. Não é o contrário. Eu não crio um produto e vou tentar criar necessidade no povo. Eu observo as necessidades e crio um produto que resolve esse problema. Com a sua música, é a mesma coisa. Você vai olhar lá na label, vai ver quais são as músicas que estão vendendo muito. Ah, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Pô, eu acho que eu posso seguir mais ou menos essa linha aqui, claro, com a minha personalidade, com a minha ideia, mas eu posso seguir essa linha. Se elas estão vendendo, é sinal que existe um povo aqui que tem esse desejo de comprar esse tipo de música, de consumir esse tipo de arte. Então, eu estou basicamente fazendo uma pesquisa de mercado para criar um produto para ser vendido para essa galera. Isso é marketing. Eu não sei quais são os seus objetivos, mas se você quer entrar no mercado aí e crescer, ficar famoso, ir para o mainstream, principalmente a galera do mainstream, das músicas mais comerciais, você precisa estar muito ligado nessas questões de visão estratégica de mercado. Você precisa olhar, fazer a sua estratégia, fazer o seu planejamento para você entrar numa brecha de mercado. É muito errado você achar que, por ser talentoso, por aprender, por ter desenvolvido habilidades incríveis de produção, que o mundo vai parar para te olhar. Não é bem assim. Você precisa olhar para o mercado de forma muito estratégica e procurar uma brecha para você entrar, para você fincar a sua bandeira e defender o seu lugar. E o quarto ponto, eu disse que é o mais importante, né? Esse ponto é o network, os seus relacionamentos. Olha só, eu fiz uma pesquisa e existem labels que recebem cerca de 100 demos por dia, 100 tracks por dia para eles ouvirem. Imagine só que cada track tem 5 minutos, são 500 minutos de tracks por dia. Tudo bem, o cara tem o A&R, que são as pessoas que vão fazer a curadoria ali das tracks, o cara vive só para isso, mas você imagina ouvir 500 minutos de track por dia? Cara, é surreal, não dá, os caras não conseguem dar uma atenção muito boa para cada track que chega lá, então você precisa dar um jeito de se sobressair, você precisa dar um jeito de sair dessa massa e entrar de uma maneira um pouco mais estratégica, mais assertiva. E é nesse ponto que entra o seu networking, os seus relacionamentos. Como é que você faz networking? Você precisa ir conhecendo as pessoas, você precisa ir chegando, como eu gosto de dizer, chegando pelas beiradas, você vai chegando aqui, todas as tracks que eu lancei até hoje, na minha vida, nenhuma delas foi por submissão no formulário do site de uma label. Eu já mandei muitas tracks, inclusive na atualidade, tracks de qualidade boa, mandei para várias labels, pelo formulário no site, e não obtive nenhuma resposta. Todas as tracks que eu lancei vieram de relacionamento. Então preste atenção nesse fator que ele é essencial. Dá para mandar track pelo formulário lá e conseguir? Dá. Funciona também, é assim que funciona o mercado, senão não teria o formulário lá, senão eles não teriam um cara para ouvir as tracks o dia inteiro. Mas é muito mais efetivo você ir comendo pelas beiradas, chegando ali, descobrindo os contatinhos, fazendo amizade, pegando o WhatsApp da galerinha, pegando o Instagram, e aí você vai chegando, 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 e você finalmente chega em uma pessoa que é tomador de decisões ou uma pessoa influente dentro da label. Labels pequenas, você já fala direto com o dono. Labels grandes, você precisa ter essa malícia de ir chegando perto. Então o que você vai fazer? Você vai listar cinco labels que tem a ver com você, que você gostaria de lançar, que você se vê trabalhando nessa label, que você acha que tem a ver com as suas paixões. Não vai listar label que não tem nada a ver com você, porque, cara, não vale a pena isso, não acredito nesse caminho. Liste cinco labels e aí você começa a ver os artistas que tem nessa label. Qual que é o melhor jeito de você entrar, começar a ter contato com a galera? Com os artistas. E aí, de repente, você vai observando quem são os artistas, começa a seguir os caras nas redes sociais. Às vezes você vê um cara, um artista da label, que tem dois mil seguidores no Instagram. É muito provável que se você mandar uma mensagem para esse cara, ele vai ver. Então, você começa um relacionamento ali, de repente você manda uma mensaginha para o cara, ó, gostei da sua track, seu último lançamento foi muito legal. E aí, você vai adicionando todos os caras da label. E aí, você vai fazendo amizade com um, com outro, com um, com outro. Daqui a pouco você está com um WhatsApp de um, está com um WhatsApp de outro. E aí, você manda uma track sua para um próprio artista da label, fala, olha, eu queria lançar nessa label, eu tenho um grande sonho de entrar, fazer parte desse time com vocês, aí eu vejo que você lança lá. Queria que você desse uma olhada nessa track, você acha que está no nível? Se o cara ouvir sua track e falar, pô, track irada, mano. Dá para lançar, sim, acho. Manda para os caras. E aí, você pode já, você já tem a liberdade de falar, você poderia me passar o contato de quem é o cara que toma decisões na label? Ou, às vezes, é o próprio dono, você já está trocando ideia, que nem comigo, eu queria lançar pela Tesseract. Por eu ter o hábito, presta atenção, por eu ter desenvolvido o hábito algum tempo atrás de ir criando relacionamentos, eu já conhecia outras pessoas que conheciam o Flegma. Eu já conhecia o Vegas, eu já conhecia o Pedro, que é um cara que trabalha na Season Bookings, que é a agência que eu estou agora. Eu já conhecia outras pessoas da Tesseract, até mesmo o Bonnelis, que é o nosso professor aqui e nosso aluno já tinha lançado lá também, então eu fui cavando, até que uma pessoa me indicou para o Flegma, falou, não foi eu que mandei a track para o Flegma, foi essa pessoa que já era amigo dele, falou, ouve essa track aqui. Cara, quando alguém chega para você e fala assim, assiste essa série aqui no Netflix, é top demais, você vai pirar nessa série aqui, você vai chegar em casa e vai assistir aquela série, em vez de ficar procurando, porque esse é o poder da recomendação. Quando alguém te recomenda alguma coisa e você dá o mínimo de crédito para essa pessoa, você tem o mínimo de respeito para essa pessoa, é claro que você vai dar ouvido àquela informação, àquela recomendação. Então, recomendações são muito importantes. Foi o cara, esse meu contato, ter feito a ponte com o Flegma, mandou a minha track para ele, ele ouviu, gostou, peguei o WhatsApp, começamos a trocar ideia, lancei na Tesseract. E agora, eu estou na mesma agência que o Flegma, olha que louco. Então, a gente vai cavando relacionamentos, você vai cavando, não com interesse, você vai criando relações de valor e os relacionamentos, eu já falei em outros vídeos aqui, você cria relacionamentos oferecendo valor, servindo. Muitas vezes, você vai entrar lá no Instagram de um cara, que é a artista da label que você quer lançar, e aí o cara lançou uma track nova, lançou um videozinho novo no Instagram dele, ele tem poucos seguidores. E aí, de repente, você reposta ou você coloca nos seus stories e marca ele, isso já é uma geração de valor. O cara vai ficar feliz, ele vai te mandar uma mensagem te agradecendo, você ganhou uma estrelinha com ele. A sua bateria do relacionamento já ficou um pouquinho mais carregada. Quando você precisar dele, você vai ter vários créditos, você já acumulou um monte de estrelinha no seu relacionamento. Então, você vai, quando você pedir alguma coisa pra ele, ele vai se sentir no dever de te entregar isso, porque você já gerou valor pra ele. Então, os relacionamentos, o networking, funciona dessa forma. Não é sair distribuindo cartão aí num evento, não é sair adicionando todo mundo no Instagram e falar que esse é meu amigo, quer encher o saco, mandando inbox, mandando mensagem copiada pra todo mundo. Agora, eu lancei na Tesseract, por quê? Porque eu já tinha uma track pronta, uma track bomba, uma track que, cara, já tava no nível, já tava no nível bom. Agora, se o cara tivesse me recomendado pro Flegma, ele ouvisse a minha track e falasse, que porcaria, não gostei dessa track, eu teria queimado o filme, porque já foi uma recomendação de outro cara e o cara também teria queimado o filme dele. Então, o primeiro passo é o mais importante, você tem que estar com o seu trabalho bem feito, a sua lição de casa bem feita. Provavelmente, o Flegma entrou no meu Instagram, provavelmente, ele deu uma olhada no meu SoundCloud e aí, eu também já tinha compartilhado várias coisas dele, eu tenho mais seguidores que ele e aí, quando alguém que tem mais seguidores que você te compartilha em alguma coisa, pô, isso é muito legal. Não custa barato pra uma pessoa que tem muitos seguidores, um influenciador, fazer uma marcação de stories aí, custa caro isso e os caras estão ligados. Então, quando você faz isso, você está gerando um valor absurdo pra pessoa, mesmo que você seja pequeno, não tem problema. Com o tempo, você vai crescendo e vai aumentando cada vez mais o valor daquilo que você pode oferecer. E pra gente terminar aqui, então, eu vou deixar mais cinco regras básicas pra você submeter a sua track, pra você mandar a sua track pra alguma label, algumas coisas que você precisa se atentar. Presta bem atenção. Primeira coisa é o cuidado com copyright. Cuidado com pegar trechos de filme, tentar fazer remix, tentar pegar, fazer um bootleg, mashup, rework, esse tipo de coisa. Esquece, esquece. Nenhuma label vai querer isso, nenhuma label quer problema. Se você pegou vocal de outra música, se você pegou um trecho de filme, alguma coisa assim, cara, é provável que a label não queira aceitar isso. Eles precisam de materiais, royalty free, ou seja, livres de qualquer problema, de qualquer tipo de royalties. Outra coisa, você vai enviar pra label uma música pronta, não manda work in progress, é música pronta, uma música que nunca foi lançada, isso é uma questão de ética, né? E que nunca foi publicada. Não adianta você mandar uma track pra label que já tá com 10 mil plays no SoundCloud, embora ela não tenha sido lançada, ela tá com uma caralhada de plays lá, a label quer exclusividade, provavelmente essa track pode ser que ela já tenha sido ripada, a label funciona com venda de tracks, eles não querem, imagine só uma pessoa vendendo iPhone 11 antes do lançamento do iPhone 11, a Apple ia ficar pistola, né? Então, a label quer exclusividade, se vai subir no SoundCloud como track privada e não publica essa track pra ninguém de jeito nenhum. Outra coisa importante, eu já falei, a label recebe um monte de track por dia, você precisa facilitar a vida deles. Você vai mandar duas versões da sua música, uma versão no SoundCloud, MP3 320, tá bom, MP3 320 já tá ok, quiser pôr wave lá, pode pôr também no SoundCloud, você vai mandar um link de streaming da sua track e um link em alta qualidade para download, caso eles queiram, se eles quiserem baixar a música, eles ficam à vontade, você manda lá, mas se eles não quiserem baixar a música, eles não vão ter que baixar uma música de 100 MB, você manda o link lá e manda o link do streaming, assim eles podem simplesmente dar o play e já ver se aquela track é boa ou não. Se eles aceitarem a sua track, eles vão provavelmente pedir uma versão pré-master. E por fim, o e-mail. O e-mail é algo extremamente objetivo, direto ao ponto. Olá, meu nome é Tal, eu estou enviando uma track para submissão na sua label, o nome da track é Tal, aqui é o nome do meu artista, os links das suas redes sociais e os links da track para download e para streaming. É isso, espero que você tenha curtido esse vídeo, que tenha gerado valor para você. Se você quiser complementar isso que eu falei aqui, deixa nos comentários, se você tiver mais alguma dica ou alguma situação, deixa nos comentários, eu leio todos os comentários e não deixa de se inscrever no canal, beleza? tamo junto então e até o próximo vídeo. Tchau.